Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine e eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o site Porão dos Quadros. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou na casa da minha mãe e tem muitos, muitos quadros aqui. Ela ama quadros. E a nossa dúvida sempre era onde conseguir comprar quadros de qualidade, quadros bonitos e que fosse confiável. E talvez seja a sua dúvida. Então, eu resolvi gravar esse vídeo bem caseiro, não sei gravar vídeos. Mas eu quero contar para vocês toda a verdade sobre o site Porão dos Quadros, tá? Então, fica comigo até o finalzinho porque eu tenho várias dicas e várias informações importantes para te falar. E antes de começar, eu quero te falar que eu vou deixar o site oficial aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? E também no primeiro comentário fixado vai estar ali o site oficial, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas têm medo também de cair em golpes, né? Então, fique tranquilo, tá? O site oficial eu vou sim deixar aqui abaixo, tá? Para você poder conhecer também depois. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. E não liga não porque eu não sei gravar, tá? Lá tem quadros, ó. Ali tem mais. Tá? Aqui atrás, ó. Nessa outra sala ali tem mais quadros. Então, assim, a minha mãe, ela realmente é apaixonada por quadros. Só que ela queria ter essa praticidade de estar comprando, sabe? Em casa, escolhendo com calma. Mas ela queria também poder comprar do jeitinho dela. O tamanho que ela queria, né? E o site porão dos quadros te permite isso, tá? Você pode comprar personalizado. O atendimento é maravilhoso. Ele chega em casa certinho, tá? Sem nenhuma lasca. Ele é super protegido. Então, assim, vale muito a pena, tá? Se você também é apaixonado por quadros, pode ficar tranquilo. Porque o site oficial, né? Esse que está aqui abaixo, ele é super seguro, tá? E você vai receber os teus quadros em perfeitas condições, tá bom? E também a dica de você comprar de presente, né? Para as pessoas que você ama. Você que tem uma loja, quer deixar ali o ambiente, né? Decorado, bonito. Gente, super indico o site porão dos quadros, tá? A única questão é que você tem que sim tomar todo o cuidado para você entrar no site oficial, tá? Tem golpes, né? Na internet, a gente sabe disso. Então, é o único cuidado que você tem que ter. Entrando lá é tudo muito intuitivo, tá? Você clica lá, você entra na página oficial e vai escolhendo as medidas, vai escolhendo os teus gostos, as cores, né? Tem vários tipos de quadros e são lindos, tá, gente? Então, assim, fica a minha super dica para vocês e que é confiável, tá? Então, se você já teve essa experiência, deixa aqui embaixo também dizendo se você já comprou, se você já escolheu o seu quadro ou comprou de presente, né? Para alguma amiga, para alguém que vai casar. Gente, é muito legal isso. As pessoas ficam, assim, surpresas com um presente tão diferenciado porque elas não esperam, né? E a casa fica ali realmente muito mais aconchegante, né? A minha mãe, ela tem dezenas de quadros, mas mesmo assim, fica um local muito acolhedor, muito gostoso, né? Então, é isso, tá, gente? Espero que eu tenha esclarecido aí as principais dúvidas, tá? Então, o site é super confiável, muito bacana mesmo. Eles entregam tudo certinho, tá? E é isso. Tchau, tchau.